Gente, bateram atrás do meu caminhão, gente, aqui perto da churrascaria Rossini, vocês não têm ideia, agora tá tudo quebrado a traseira, vocês... Gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a traseira do meu Scania, olha, amanhã de dia eu mostro melhor, mas que eu não quero ir muito perto aqui, sabe, mas no meu caminhão foi isso que aconteceu. Se eu conseguir arrumar aqui, ó, dá pra ainda viajar. Eu vou pegar os documentos. Tadda, só consertar a lanterna e... Tá? Já tava no Floripa, agora tá não aqui. Paria, arranca, paria, arranca, sei, aqui tá aqui, ó, mas lá pra baixo tá paradinha, é. Olha aí. Aqui eu fui agora há pouco tempo, cara, eu e o motoqueiro, agora veio com uma moto, ela pôde a nossa ficaria ali, um caminhãozinho pequeno assim, nós só escutei, pariu, aquele barulho de ferro, sabe? Lá vai eu buscar os documentos. Aí, imprevistos acontecem, não tem jeito. Igual aquela vez lá, aquele que bateu em mim da Export, sabe? Eu nunca, nunca aconteceu eu bater em alguém assim, ó, mas já aconteceu de bater em mim. Na estrada a gente tá à mercê de tudo, né? A sorte é essa estradinha aqui de chance, não, eu não desço o caminhão nem a pau pra andar ali em cima ali da pista, eu tenho medo. Agora tem que esperar, tem que ir lá pro poço, né, já tão levando o cara lá, só de que o cara não aconteceu nada, sabe? Só fui bem os materiais, eu vou conseguir seguir a minha viagem, ele vai pra casa, ele mora aqui pertinho, porque ele também é quase praticamente do lado da minha cidade, então... Graças a Deus deu tudo certo, é só bem os materiais, aí chegando em casa, daí a cooperativa dele é a mesma que a minha, então não vai ter muito problema, porque é só acionar a cooperativa, né, pra pagar aí os prejuízos. O meu foi muito pouco, graças a Deus, o dele que foi mais, mas o importante é que não saiu com nenhum arranhão, acho que arranhou um pouquinho no pé. Vocês viram, pelo que fez ali, foi um livramento bem grande, assim, pra parte dele, né, porque o estrago foi grande, mas foi pouquinho o que aconteceu nele, ele conseguiu tirar tempo, assim, ele não viu o trânsito tá lento, né, então... É isso aí, já tá lento, deu de Floripa, aí... Isso aí acontece. Ai, gente, dei uma ligadinha aqui pra... Olha aí, bem na subida, vou apagar aqui pra vocês verem, bem na subidinha do morro, trânsito lento, desde Floripa, né, aí trânsito lento, aí ele não viu e bateu atrás. Mas tá bom, né, gente, o importante é que o rapaz do pedágio ali ajudou, já consertei um pouco ali pra dar de viajar, troquei umas lâmpadas e agora é só fazer um ar aí e seguir viagem. O importante é que ninguém se machucou, o resto... Na estrada é assim, a gente tá à mercê de tudo, né, então faz parte. E é isso aí. Amanhã de dia eu mostro pra vocês mais como é que ficou. Beijos, até mais. Fui!